O que você não pode fazer é, não, beleza, eu vou poupar dinheiro, entendeu? E ao mesmo tempo você quer sair da pra balada, gastando no final de semana. Não vai rolar, velho. Não dá pra você sair conhecendo a menina no Tinder, pagando jantarzinho e tudo mais, que elas não querem, tem que buscar em casa, não pode ir de Uber. Até porque uma das funções da mulher na vida do homem é trazer estabilidade emocional. E o cara quando tá solteiro só comendo mulher por aí, ele gasta muita energia interna, muita energia, libido dele. Vai estudar pra um concurso, vai fazer alguma outra coisa. Meu, naquele momento a mulher não pode trazer uma perturbação. Aí se a mulher trouxer a perturbação, porque ela não é a mulher certa pra você, aí você sai fora. Agora, se você tá numa relação que a mulher te entende, te apoia, como eu falei. Cara, eu acho que inclusive, a gente tem que deixar bem claro isso aqui. Um cara que tá num relacionamento legal, num relacionamento bacana, respeitoso, pra mim ele tá ganhando. É isso aí. Entendeu? Ele tá ganhando. Só que, voltando, isso é sempre a minoria. Tem alguns casos. No livro que eu escrevi, que eu tô esperando só a editora resolver quando é que consegue publicar, tem um capítulo que eu falo das oito regras pra um relacionamento e uma das regras tem a ver com isso. Tem a ver com o tempo de vocês se conectarem e vocês passarem por algum grande desafio. Que no caso pode ser, como eu falei, estudar por um concurso, passar por um... sei lá, você tá numa fase onde você tá se dedicando muito a alguma coisa. E ela consegue se adaptar de alguma forma àquilo. Ou seja, uma grande mudança. Então, teve algum momento que ela se adaptou a você. Então, você fez o famoso... Enfim, você tem uma balança que é pros dois lados. É o famoso... o homem prova a lealdade dele quando ele tem tudo. E a lealdade da mulher é quando o homem não tem nada. Se rolou isso, beleza. Agora, quando... o que que acontece muito é... Meu namorado não me dá atenção. Meu namorado não sai pra sair. Não me chama pra sair. Não me leva pra fazer tal coisa. E ela vê as amigas dela curtindo, saindo e tudo mais. Esse cara tem que sair fora. Isso é um relacionamento raso, né? Porque se a pessoa tá... Ah, é porque eu vejo minhas amigas saindo, eu quero sair também. Porque você não me leva pra sair, pelo amor de Deus. Porque uma mulher que é sensata, madura e que tá contigo, ela vai sentar do seu lado e... Existe um equilíbrio tranquilo. Que é o cara trabalhar, sentar pra estudar, focar no dele. Mas se chega num horário do jantar, por exemplo, que ele vai parar pra jantar, ele bate um papo com a mulher dele. Qual é a dificuldade disso? E às vezes é tudo que ela precisa, é só ser ouvida mesmo. Porque uma das necessidades da mulher é falar. Mulher, ela não... Ela não fica quieta para pensar. Ela fala para pensar. Enquanto ela fala, enquanto ela escreve, ela coloca os pensamentos em ordem. Então, é... Eu concordo com isso. Porque é uma mulher que fala... Porque meu namorado só dá atenção pro trabalho. Então, você quer um vagabundo, né? Provavelmente. Não, pô, tá errado. Tá errado. A mulher tem que valorizar o cara que tem o dele. Beleza. Agora, isso não justifica o cara, ele saber dar atenção pra mulher dele em alguns momentos. Porque ele não pode, no momento do jantar, trocar uma ideia com ela, perguntar como que foi o dia dela. É muito simples. É mais simples do que vocês imaginam. Inclusive, tem algumas perguntas que eu ensino lá pra dentro dos rapazes, que cria essa sensação dela estar sendo ouvida, de atender essa necessidade da mulher de receber atenção. É você perguntar simplesmente pra ela assim, como você tá se sentindo sobre isso? Caramba. E o que você pretende? Mas você tá falando de relacionamentos de pessoas mais... Namoro. Avançadas, né? Na idade. Não. Não? Por quê? Ó, presta atenção. Se o cara tá ali, ele tá estudando pra um concurso, e ele tem uma namorada, e por um acaso ele tá focando muito ali, não tá conseguindo dar muita atenção pra ela, mas ele tira ali a noite, vai jantar junto com ela, ou janta em casa, que seja. Pô, durante o jantar, ele bate um papo desse com ela, de perguntar, caramba, e aí, como é que você tá se sentindo? Ela contou uma situação que aconteceu no dia dela. Como que você tá se sentindo sobre isso? Não, eu só tava perguntando pra gente imaginar a situação, então. Você tá falando de um cara jovem. Você acha que uma mulher fica quatro anos aguardando esse cara maturar assim, tão facilmente? Aguardando o quê? Aguardando. Sei lá, o cara tá prestando pra Polícia Federal, vai sair o edital, de repente não passa no primeiro ano, sei lá. A mulher não aguenta quando ela não tá na mesma que a dele. Se ela é uma mulher que, de repente, também tá estudando pra passar um concurso, se ela é uma mulher que também tá nessa fase de construção, por que não? Aguenta sim. Agora, o que não aguenta é, ah, não, a mulher, ela tá parada na vida e você tá ali focando, estudando. Claro que não vai aguentar, não bate, criatura. Por isso que tem que ter afinidade, visão de mundo. Agora não, pô, os dois tão construindo juntos? Uma das coisas que mais vinculam é os dois terem um propósito, terem um objetivo juntos. Assim como, por exemplo, eu imagino que você e sua esposa tenham aqui com os negócios de vocês. Ela te ajuda, você faz uma parte, ela faz outra. Assim, eu e o Arthur também, a gente tem projetos juntos. Então, assim, pô, temos um objetivo. Por isso, cada um tá aqui, ó, os dois juntos caminhando, fazendo, pra construir o próprio império do casal. No namoro isso já começa. Porque o namoro é um teste, né, pra você ver se avança ou não. Então, se vocês estão ali estudando, ou às vezes no final de faculdade e tal, pô, a mulher, ela entende sua rotina. Porque ela também tem uma, ela vai ter uma tendência a entender quando ela também tem. Mas vocês querem olhar a mulher só pelo, pelo, pela rabo, pelo peito, aí complica mesmo. Mas onde tá essa mulher? O pessoal tá perguntando aqui. O pessoal tá perguntando aqui.